Mais uma conquista para o bairro Alto do Cruzeiro. Algumas ruas da comunidade receberam a nova iluminação em LED, com a solicitação do projeto à Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios. A Secretaria de Urbanismo, Setor de Iluminação, implantou as lâmpadas em LED nas ruas Dom Bosco, Santo Antônio, Vereador Emílio Tenório Cavalcante, Antiga Rua Boa Vista, Professor Guedes de Miranda e em torno do Museu Chucurus. Todas essas ruas estão mais iluminadas, mais seguras e oferecendo mais qualidade de vida à população. Os moradores comemoraram mais essa conquista que chega na comunidade graças ao projeto Alto do Cruzeiro. Esse é o nosso trabalho, buscar melhorias para a nossa gente. E a nova iluminação em LED é mais uma importante conquista para a comunidade. Obrigada à Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios por trazer políticas públicas para o nosso bairro. O projeto Alto do Cruzeiro, através do coordenador Calmelo, está buscando novas melhorias para a comunidade. Alto do Cruzeiro, aqui tem história.